Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz, é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais se esquecerá. Busque essa paz amigo, busque essa paz irmão, Podes ter paz amigo, paz em teu coração. Amém.